2007 vou começar com um novo torneio o novo PS 2007 saiu, é meu primeiro jogo vamos começar já com um jogo hoje com um clássico, o PS 2007 é bom jogo, gosto muito de jogo não sou o PS 2007, muitos jogos mas hoje hoje há um jogo clássico, um francês Paris seja má contra Mónaco hoje há um jogo Paris seja má vamos ver Paris seja má pessoal, sejam bem vindos pessoal a um novo canal espero que vocês gostem do jogo e vamos começar no jogo partida rápida vamos jogar no jogo vamos ver o jogo é melhor Paris seja má contra Mónaco o Debs francês hoje vamos tentar ver, fazer uma previsão de jogo tentar ver quem vai ganhar hoje bom jogo aqui Paris seja má francesa a um e e Paris seja má disse Mónaco bom jogo fazer um jogo fazer atualização nos 11 dois duas grandes equipas vamos trocar aqui o jogo modificações vamos escolher vamos escolher estádio estádio de Anfield vai ser noite sol sol e é só plano e definições gerais vamos chegar com a estrela para começar não sou muito bom tipo de bola já está então vamos começar o grande jogo vai ser um bom jogo hoje ele grande jogo então um jogo para trás Kiyoko contra O clássico da liga francesa hoje, o Paris Saint-Germain está sempre a controlar o campeonato francês, está sempre a primeiro, ganhou as 4 eleições do campeonato, sempre a ganhar os campeonatos. Espero que vocês gostem do futebol. Mono! Bem-vindos, estão com Pedro Souza ao meu lado para fazer a análise do encontro Daniel Luiz Freitas. Os jogadores vão entrar agora no estado, temos um bom jogo, um bom campeonato, vai ser um bom jogo pessoal. Espero que vocês gostem do jogo, o primeiro dia de gravações, vamos lá ver, um grande jogo, uma perspectiva, vamos fazer uma simulação do jogo que vai ser hoje, para que seja uma para o campeonato francês, para que seja uma para a semana. Vamos lá no estado. Bem a falar que ainda é que era, mas porque não encontrei o estado dos parques príncipes do Paris Saint-Germain, podia fazer um jogo ali que era melhor. Antes fizemos parques espíritas. Estão as ondas iniciais. Mónaco. Já deram, pois já passou nas iniciais do Paris Saint-Germain. Como podem ver, vamos começar agora, para ser um bom jogo. Marco Verratti no encrã. Aí está. E começa o jogo. Está. Quando aperte saída, não. Falcão dá para os bochilar, bochilar, vai tentar o quê? Acusar, acusar, corta, Verratti. Marco Verratti não deixou a bola passar. Um jogador também, Marco Verratti, vai a bola para meter ao ramadão no facão. Vamos bater os cantos. Um jogador de área, tem de estar na área. Por isso vamos pôr o Bernardo Silva. Era para ter campo. Os pontapestos descantes. Vai para o Bernardo Silva, vai para ter o Bernardo Silva. Muito curto. Muito curto a bola. Era para o primeiro posto. Mala para Cavani. Estava impressionado. Ela sempre é preocupada pela Simone. Simone para Mendir. Vem de bochilar. 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 Bochilar para Mendir. Cruzou. Não. Tirou bem. Quando a porta cruzou, foi se chamar. Chilé. Sobinho. Ganha o domínio. Gana para o Bernardo Silva. Ele é perigoso. Banda a Silva. A Silva da raça. No cruzamento. E... Passou. O... Germano não conseguiu chegar à bola. Bele coisa muito. Bom jogo já. Perspectiva já. Vai para o Bernardo Falcão. Olha Falcão. Falcão vai rematar. Marta. Não deixou a bola. Banda a porta do jogador. Pode ser chamar. Ele continua. Vai dar a Silva. Este gajo. Se não ireste. Tem Maxwell. Maxwell vai tentar isso também. E é falta. Falta sobre o Dizis. Sim. É para o Thiago Motta. Thiago Motta. Thiago Silva. O Maturi. O Maturi. Vai ser chamar. Quando a hora começa a controlar o jogo. Troca de bola. Fala para isso. Maxwell. Ainda corta o Bernardo Silva. Não deixou passar a bola. O Maturi. O Maturi. O lançamento para você. CDB. CDB dá para um clique clique. Aqui que vira o jogo. Depois já é Emerson. Já é Emerson. Vai já é Emerson. Já é Emerson. Vai tentar despejar. Despeza muito bem. O Thi. O Thi. Volta entregar. O Beno Mendi. Mendi. Vai se fazer cruzamento. Falcão. Amor. Que golaço. Imparável. E o golo. Desce a Múnaco. Já está. Vai o começo. Cruzamento 1. Falcão antecipou. Trapo. Trapo. Um beijo para a direção da Valencia. Um jogado. Muito bem jogado. Desenvolvido com o golo já. Para um jogador que parece ser má. Mas ainda assim. Ainda assim. Não pode ser má. Para um jogado. Seri B. Seri B deu para o Buxê. Buxê. Inter é bom na frente. E Seri B cruzou. E Falcão antecipou. Trapo. De cabeça. Fiz o golo. Para um zero. Aí está. Bom golo. Bom golo. Bom golo. Calcão antecipou. As defesas já abriram um bocadinho. E bom golo. Já está. Segunda. Já. Parabéns. Primeiro minuto. Lucas Moura. Lucas Moura. Anaia. Pode descampar. Excelente. As pessoas não ganham. Olha para Fabinho. Olha Fabinho. Fabinho perdeu. Para Draxler. Olha Draxler vai tentar passar por aí. É bem grande o corte. Olha vai. Muito bem. CVD. CVD dá para o Bernardo Silva. Bernardo Silva. Olha o crack do Bernardo Silva. Excelente. Espetáculo. Bem jogado. Cruzamento. Falcão. Outra vez. Foi bem jogado. Tudo bem jogado. Está aqui. O repetição. O Jiméio. Dizou para o Jiméio. Jiméio. Rebrupa. CVD. CVD cruzou. O Falcão tentou outra vez fazer outra vez mesmo. Mas não conseguiu desta vez. É bom. É bom. Não é preciso estar aí. É bom Falcão. O jogo. Parece a Jamal. Está a tentar controlar a bola. Passa os toques, toques. Estou a cruzar. Isso. Bola para ele. Vinto aí. Não perdeu a bola. Espetáculo já. Olha para o Falcão. Olha o Falcão. Olha o Falcão. Falcão remata. Trapo. Bem defesa. Trapo vai mudar já. Dança para o Maxwell. Maxwell. Carro da bola para o Jamal. Jamal pressou. Falcão. Que defesa. Trapo. Que bem defesa. Trapo. Trapo conseguiu dominar a bola. Olha aí. Olha aí para esse Jamal. É perigoso. Olha para Cavani. Cavani. Desarmado. Maturi também. Desarmado. Agora Nath Silva. Nath Silva para o Fabinho. Fabinho para o Moutinho. 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 Moutinho excelente. Deixa o Mundo. Deixa para o Mindy. Mindy. Mindy tenta dar. Isso. Bem jogado. Olha a bola. Mindy. Esta vez não conseguiu dar. Verratti. Verratti manda a bola para o Fri. Lucas Moura. Lucas Mouras. Lucas Moura deixa para Cavani. Olha Cavani. Cavani para o Draxler. Cavani. Olha Cavani. Ele é perigoso. O Eu Eben. Suzu Mitch. Isso aí... Sandra Mitch. Esse por já. Boa na Silva. Agora o Piruço. O Piruço. Olha para o Nat Silva. Olha para o esquerdo deste minuto. Fala bem. Olha para o Nat Silva. Nat Silva vai dar para o Série B. Série B vai tentar a linha do fundo. Pode o Uau de Trapo. Agora o Série B vai entrar por. Segurar a bola. Bên. Lançar já para o Maturi. Verratti. Vai tentar o estilo de jogo. Bola para o Blaise Maturi. Espetáculo. Dano corte. Bola para o Ale Germani. Germain, isso, é para Bernardo Silva, Bernardo Silva está para atrapalhar o máximo, isso, espera o Ciro e B subir nas alas, é isso, mas é bem, Falcão, e por quê? E não é, Chaco Silva, salvou, bem, bem jogado, ela vem, vai tentar, ainda passa para o Ciro e B, Ciro e B, simulação, isso, bola para o Mishuê, Mishuê vai tentar rematar o garrafo, não deixa, ainda vai tentar assistir, corta, não é orgulhoso agora, Pelo Cosmoura, super rápido, Cavani, dá para o Cavani, Cavani, pula-se muito aí, pula-se, 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 espetáculo, tudo bem jogado, olha o perigo, olha o perigo, pula-se, bom golo, aí está, o golo parece que seja o maior golo de impacto, são perigosos, jogando o traque, vou formar a marcação, mas olha, empate do jogo, Aí está, vale o golo, Cavani, bem de desmarcação também, tudo bom, Cavani esperou, deu para o Lezema do Líder, o Verratti, tudo bem jogado, o Verratti deu, o Lucas Moura, o Lucas Moura deu, para o Verratti isolou e o Suzete saiu, mas não conseguiu parar, o arremato do... Edson Cavani, empatou o jogo, bom jogo, está um igual, como eu disse, vai tomar o jogo, bola já, bola de lançamento para o Pai de Sejamar, Pai de Sejamar, bola para o Manuel, está, o Manuel tem que ser assim mesmo, pera o Verratti, o Verratti recuperou, bola para o Blaise Matudí, Matudí vira para o Thiago Mota, Thiago Mota, vai para conseguir o jogo de trás já, é isso que eles são bons, sempre para conseguir o jogo, vai ser perigoso, foi bem, bola perto de um cabanho, e ganha, olha para o Bernardo Silva, espetáculo do Bernardo Silva, para o Fabinho, 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 Falcão, 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 vai tentar já, é para o Mendi, Mendi, vai cruzamento do Bernardo Silva, foi bem, foi bem, vai cruzamento, pela jogada, que o Falcão deu para o Linha de Fundo, Linha de Fundo, para o Mendi, se cruzou e o Bernardo Silva de cabeça, mas não foi, foi bom, foi bem, agora para o Trapo, Trapo dá, joga para o Martins, Martins, vão começar a construir os jogos, não sabem fazer, vai, Lucas Moura, Lucas Moura, já passou, Lucas Moura, olha esse que é perigoso, a Vang, a Vang, a Vang, ele para o Miu, o Miu vai tentar fazer gracinha, passou para o 1, passou para o 2, olha aí Lucas Moura, Lucas Moura já tentou, é o que é a verdade, subendo para o Bale, a bola para o Mochum, a esquerda pelo Martins e o intervalo, o estado de Anfield, um empate, como estávamos a dizer, uma premisão do jogo de hoje, que vai se engana, jogo clássico francês, para que seja má contra Simónico, um e igual, bom jogo, vamos ver a segunda parte, começar com a segunda parte, vamos ver as estatísticas, um golo marcado, passo de bola para que seja uma, Monaco está melhor que para que seja uma um remate a baliza 6 contra 1, faltas jogos, pontapés, passos feitos 90 contra 83% melhor para que seja uma um cruzamento 9 contra Monaco, Monaco está a ganhar os cruzamentos, recuperação 6 contra 5, 2 as entradas 2 a 9 e 2 defesas contra 0 de Monaco. Vamos lá para a segunda parte, vamos iniciar a segunda parte a partir deste jogo, o jogão francês das grandes equipas Paris-Germain e Monaco, segunda parte, vamos para a segunda parte começar a segunda parte, Falcão depois de Germain, Germain, Germain Fabinho, Fabinho, Falcão, Falcão da Germain, Germain vai tentar começar este todo jogo gente considera o preencho porque trem não estará para ty sabe quanto num tom do meio ou num campo, How to to know, vamos lá para a segunda parte, Robinho, Facção da Germain, 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 Balcão, Pedro Campos... Safa do Cristianoubra e Din textoama,habinho. foi para fora, trago, trago para Germán, Germán, Maxwell, dá para o 2, Matidi, Matidi, dá para o Drax, dá para a Di Maria, Di Maria, desculpa, dá para o Drax, Maxwell, Maxwell, eles estão jogados, olha, perigo, são Cavani, o perigoso Cavani, que belo remate, bela jogada para que seja má, Di Maria, Di Maria, deu para Cavani, Cavani por Maxwell, Maxwell isolou já, Cavani que é pregoso, o matou, mas a bola foi para fora, a ponta pega de baliza para Subazic, Subazic, olha para frente, temos aí, para frente, não cá, vai para o Flacão, Flacão, como viu, tem de banho, tem de banho, tem de tomar mesmo, excelente, João Moutinho antecipar, vai para o Fabinho, Fabinho, olha para o goleço Matidi, brinca Matidi, olha Matidi para a Nath Silva, a Nath Silva, a Nath Silva vem lá, vai tentar ganhar ele com o Marcos do Cheguito, é bem, vai lá, cruzamento, Germán, que antecipar, e corta aqui a armata, a armata não me contou, isso é bem, olha agora é o perigo, lindo, bem, belo corte, olha para Subazic, Subazic vai tentar construir a jogada, é isso, Mendi, Mendi já para receber, está tudo o que fez aí, Mendi, bola, Mendi, Thiago Mota, Tomas Miro, excelente, vai para o Fabinho Silva, o Fabinho Silva vai me rodar, o Luiz Matidi, o Matidi, Thiago Mota, o Silvio vai ser mais atrás, eles são muito bons, é isso, a bola vai, roda no meio, olha é Maxwell, Maxwell, vai de Maria, BAM, Sirio B, Sirio B não deixou passar de Maria, não é isso, olha a bola para a de São Cavani, Cavani isolou Matidi, que perigo, que belo jogado, belo jogado agora, do Paris Saint-Germain, tudo bem jogado, Berratti, Cavani isolou o Beleza Matidi, que remata a bola, foi o mesmo, passou o primo, para a semana, por Subazic, Subazic vai ver, vai extraar Subazic, bola para frente já, Vem Germain, 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 Germain vai para o Falcão, Falcão, João Moutinho, vai bem, Mendi, Mendi sozinho, vai na passe, e Boucher, e para o Falcão, Matidi, na defesa, Bernardo Silva na recarga, bola, lá dentro, na recarga, Bernardo Silva, que belo jogado do Paris Saint-Germain, belo jogado, bem, tudo belo jogado, nem recarga, Bernardo Silva conseguiu, no remate que parecia, que o primo tinha passado, o letário, o cheiro, bem, tudo belo jogado, e o Falcão, Falcão, matou, Matidi, ficou à frente, mas o remate do Bernardo Silva, bem remate, bola, na relva, ali, vindo da relva, não conseguiu, lá está, problemas de matá-lo, bola, com o remate, difícil, com a guarda-vete extrapa, lá está, 2-1, bom, bom, bom jogo, um ano que conseguiu dar-lhe para a volta, mas tem que dar-lhe para o Sejamate, tem um equipe, pode, em qualquer momento, pode empatar o jogo, vem, bala para o Ara, Junxi, bola, está para o Lucas Moura, Lucas Moura, ele para o Moura, estamos, Moura, Mendi, Mendi, estamos, Moura, vai para a frente, Moura, tem que dar-lhe para o Falcão, mas Tiago Silva, vende-se, para o Trapo, já para a frente, isso é, vai para quem, João Moutinho, João Moutinho do Minas, isso, isso, vai para a bola, vai para Tiago Silva, Tiago Silva, para o Josemulo, para a realidade, para Martins, Tiago Silva, Silva Silva, Silva Silva, vai tentar, vai, troca de bola, vai para ele, espetáculo, bola para Tiago Silva, espetáculo, bola para o Lucas Moura, olha aqui, isso é perigoso, Lucas Moura, é para a frente, passou por Moura, passou por Moura, passou por Mendi, espetáculo, é para o Draxler, o que é que há para o Moura, e é foda, e é amarelo, e é perigoso, é perigoso, agora, isso, fala, falta sobre Thomas Moucher, não, aconteceu sim, Thomas Moucher, bateu ali, Serebê, bateu, é perigoso, é perigoso, cento minutos, pode ser perigo, bola para o Moura, e sabozite, lá está, sabozite, ano, quick, quick, tem toda a hora de jogar, não, não jogar, bola para o Di Maria, olha ali Di Maria, é perigoso, porta, Maria do bem corte, tentou ajudar, tentou inventar, bola para o Max, o Max Alvaro, olha para a área, vai isso, tem a Cavani, que é perigoso, é isso, bola para isso, tira, não brinca, isso sim, a Turila ganhou, vai se chamar, vai tentar construir o jogo outra vez, bola para o Lucas Moura, Lucas Moura, Lucas Moura tentou, para a área, para o Leonardo Silva, tira, bola para o... não, não, Lucas, chamar, para dar uma oportunidade para o contra-ataque, para o Max Alvaro, olha que é perigoso, Cavani, 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 tira, isso agora estava cada vez mais perigoso, está às 36, 15 minutos, Falcão, a Falcão tenta pressionar o Martins, Martins devolva para o Trapo, Trapo mandou para o Tiago Silva, pressionando novamente o jogo, parece ser gemado, Tiago Silva, o futebolismo de Matuidi, Matuidi tentou passar a área para o Cavani, mas não conseguiu, mas para o Lucas Moura, agora é perigoso, é perigoso, a área para o Di Maria, Di Maria, Cavani, Cavani, Cavani tentou isolar o Di Maria, corta-se, ele corta-se, tirou boa a bola, que é perigoso, agora é vale, 30 minutos o jogo, 10 minutos por fim, pode ser gemado, e sonha o Mônio aqui, olha é perigoso, olha é perigoso, é perigoso, empate, Di Maria empatou, então, é o bolo, Di Maria, de canto, empatou o jogo, estava a espera, já estava a espera, que eu sou muito equipe, parece ser gemado a pressão da banha, mover o canto, o canto foi batido, muito curto, Tiago Moura cruzou, ainda tentou cruzar, mas Di Maria antecipou bem o Germán, que fez o empate, agora você não jogou, o Mônico tem que ter cuidado, voltar a bola, porque em qualquer momento, pode lhe dar a volta, para que seja mais tempo de uma equipe, lá vai, clique, para o Moutinho, Moutinho, há de fazer uma substituição, vai, mudar a equipa, vai no jogo, é, na primeira vez, vai levar-nos, Bernardo Silva está muito cansadinho, vai, então, o Leymar, está o rei, Thomas Leymar, está aqui o Leymar, Leymar vai para o jogo no lugar do Renato Silva, Renato Silva está um pouco cansado, já está cansado, vamos para o Míndio, vamos continuar o jogo, bola para o Míndio, mochila, mochila, ainda bem mochila, é para o Míndio, era para o Míndio, mais forte, mal, agora, trapa, trazou para trapa, trapa, e via, olha que é perigoso, bola para o Míndio, Lucas Moura, Lucas Moura, espetáculo, belo jogado, é assim que eles jogam, muito fácil, parece fácil, bem jogado, e bola, desecupou o Moura, o Moura, ocupa o Falcão, Falcão, Falcão vai tentar, vai tentar, excelente, olha, passa para o Germain, Germain, armado, ao lado, mas que perigo, bem jogado, desmarcação de Falcão, Falcão passou para o Germain, ela desmarcação, acho que perigo, a bola passou ao lado, foi perigoso agora, ela remata-se, pois lá, foi a divisão, em torcão, a chamada Benaceu, vamos ver o Bernardo Silva, saiu agora, o delegado Benaceu, vai, tentou-te um outro, vamos lá, a bola vai, para o Tomo de Moura, vai, o Germain, já vai, Lucas Moura, ele é perigoso, está a verrar-te, verrar-te, o Tomo de Moura, para verrar-te Lucas Moura, o que é que vai, não é que este é perigoso, olha, para o Tomo de Moura, o Chiba, jogou, a bola, o Sabozit, está Sabozit, primeiro, bola, o Círibe, o Círibe para o Fulim, Fulim, é Fulim, 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 bola para o Círibe, é bem, é tapar, bola para o Círibe, Círibe espera, não está ninguém, e cortei aquele jogo, está, fez um só coisa, está, é um pato, um previsão do jogo, que vai ser hoje, entre Paris Saint-Germain, contra a Mónica, o campeonato francês, aqui no PES 2017, foi dois de igual, foi bom jogo, foi bom jogo, é isso, vamos já ver as belas repetições, primeiro golo, cruzamento de, Mindy, Falcão, cruzou, e antecipou o Trapo, um e bom, no zero, foi bom jogo, já está, jogo acabou, dois de igual, um empate, deixa eu ver, as testes que é o jogo, 50% de cada bola, um jogo, equilibrado, remate a baliza, 10 contra 6, fora das foras do jogo, estamos a ver as testes que é o jogo, passos feito, 38, Paris Saint-Germain, jogou melhor, mas passos feito, cruzamento, Mónica foi melhor, repressão de bola, Paris Saint-Germain foi melhor, entradas, para entradas, foi Mónica pressionar mais, defesa, como eu disse pessoal, hoje é o primeiro jogo, de pé de 2017, espero que vocês gostem, fizemos um, um primeiro jogo, e hoje vai ser um clássico no francês, no campeonato francês, para quem sabe, hoje vai jogar, Paris Saint-Germain contra Saint-Mónica, vai ser um bom jogo, Mónica está à frente mesmo, na realidade, que é o campeonato francês, está a três pontos de Paris Saint-Germain, hoje Paris Saint-Germain ganhar ali, no jogo vai ser no, os parques de príncipes, em Paris Saint-Germain, se ganhar, igual ao Mónica, como tabela classificativa pessoal, esperem que vocês gostarem do jogo, e, já está, e vamos, porque aqui depois, há mais jogos para o próximo, um abraço pessoal, que ficam bem.